É pau, é pedra e o fim do caminho É um resto de toco, é um porco sozinho É um caco de vidro, é a vida e o sol É a noite e a morte, é o laço e o anzol É perua do campo, com muita madeira E uma tita perreira, é madeira de vento Combo da ribanceira, é um rosteiro profundo E o queira ou não queira É o vento ventando e o fim da ladeira E a vida e o vão festar da comieira É a chuva chovendo e conversa a riveira Das águas de março e o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regado, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, um desgusto, um porco sozinho É um estremo, é um prego, é uma ponte, é um ponte É um pingo, é uma cor, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando E a luz da manhã, eu te choro chegando E a lenha, eu te rio, é o fim da picada A garrafa de cana, as trilhas são na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É um carro em guisado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rau É um resto de mar, na luz da manhã São as águas de mar, só fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É um belo horizonte, é uma febre, na luz da manhã É uma cobra, é um pau, é o céu É um espinho na mão, é um corte do pé São as águas de mar, só fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de todo É um pouco, só se, é um passo, é uma ponte É um sapo, é um belo horizonte É uma febre, na luz da manhã São as águas de mar, só fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Ao, pedra, inho, inho, esto, oco, oco Inho, água, hidro, hidra, ó, horte, sorte São as águas de mar, só fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Bá, 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 bá Amém.